Se eu te falasse que um cara conseguiu fazer o easter egg da Transit do BO2 sozinho em 12 minutos, você acreditaria? Talvez você não acreditaria, ou talvez você acreditaria. Pois é, é o que eu tenho pro vídeo de hoje, porque um gringo conseguiu fazer o easter egg da Transit sozinho em 12 minutos e 36 segundos. É assustador o que esse cara conseguiu. Eu falo isso principalmente porque eu já trouxe um vídeo pro canal onde um cara bateu o recorde fazendo o easter egg da Transit sozinho em 15 minutos. Mas o cara aqui hoje fez em 12. É surreal. Nós vamos ver esse vídeo. Mas pera rapidão que hoje eu tenho uma coisa pra vocês muito importante. Sabe uma coisa que tá acontecendo agora no cenário brasileiro de zombies? A Liga Zombies, o maior campeonato de zombies do mundo. Está sendo organizado aqui pelo canal e eu convido vocês a conhecerem. A Liga Zombies são 20 equipes que irão estar disputando neste sábado, dia 1º de abril, lá nas minhas lives da Twitch. Lá, gente, vai estar rolando todos os jogos de todas as equipes e são equipes brasileiras. Inclusive, algumas dessas equipes tem jogador recordista mundial, tem jogador casual da comunidade, tem os inscritos aqui do canal e também tem vários criadores de conteúdo consagrados na comunidade brasileira de zombies. Por isso, você tem que acompanhar tudo isso acontecendo e talvez até mesmo conseguir uma equipe e conseguir participar. Lembro vocês que nós temos aí várias premiações pra quem estiver jogando este evento, então vale muito a pena você entrar nas nossas lives e conferir. Por isso, entra nas minhas lives da Twitch pra poder acompanhar a Liga Zombies. Bom, galera, vamos lá. Tô aqui na tela do meu lindo, maravilhoso PC. Estamos na ZWR porque nós vamos ver agora esse carinha aqui, esse Zou Raptor TR e não sei o quê. Galera, tamo aqui, easter egg da Twitch Speedrun. O cara fez em 12 minutos e 36 segundos. Ele jogou na Steam, jogou no PC. E o segundo lugar fez 14 minutos e 13 segundos. É surreal o que esse cara fez. Vamos ver junto? Bora lá então. Já coloquei aqui no YouTube. Vamos deixar um like. Esse daqui foi postado há 7 dias atrás. Eu queria ter gravado esse vídeo antes pra vocês. Não consegui. Esse recorde é fresquinho. Vambora? Vamos lá. Deixa eu colocar em Full HD aqui. Vamos conferir o que esse cara fez na sua partida, tá? Eu já vi que esse início de gameplay, ele não é o verdadeiro, tá? Ele tá aí no round 2. Ele deu reset. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ver a gameplay deste senhor. Tá? Aí, ó. Ele começa. Essa skin de arma, inclusive, que eles usam. É porque ele tá no PC, ó. Ele tá já fazendo o famoso andar carregando duas peças, né? Já vai carregando. Vai construir já, ó. Terminou mais um zumbi. Pegou mais uma peça. Ligeiro, ó. Bem... Sem enrolar. Vai comprar o revive? Comprou o revive? Vai comprar a Olympia? Não! Não! Caraca! O cara tirou a Ray Gun na... Meu Deus! Isso aqui... Antes de vocês falarem forno, você não sabia? Ou forno? Como que faz isso? Pessoal, tem como você pegar o Ray Gun comprando a Olympia no BO2. Ele só conseguiu porque ele deve ser o level baixo, né? No caso... Você tem que ser o level ossinho pra conseguir uma Ray Gun dessa. No caso dele, eu acho que por ele estar jogando no PC, ele colocou um... Né? Colocou um modzinho pra que ele consiga tirar o Ray Gun de primeiro. Posso ter errado. Eu não sei se a ZWR aceita. Records assim. Mas, ó. Ele já usou. Nossa, perfeito o time dele, né? Calmou. Ó, ele pegou a peça. Pega o Kaboom, não tá nem com o Hald. Hald, ele vai virar. Mano, ele ter pego a Ray Gun, dá pra ele uma arma explosiva que ele precisa, velho. Caraca, gente. E aí, o que ele vai fazer agora? Ele vai montar a Jet Gun. Ele precisa da Jet Gun pra... Pra fazer esse easter egg. E assim, mano, nem jogando... Nem se fosse pra easter egg, eu iria jogar, tipo, rápido igual esse cara, tá ligado? Tipo assim, montar o setup da Transit. Montar as armas e tal. Mano, é difícil, velho. E tá lá, ó. E ele tá dependendo da RNG do jogo. Ele tá dependendo da sorte. Na verdade, não, né? Ele já nasceu onde ele queria. Nasceu aí perto da Town. Deixou ele formar em um TP. Nossa, tomou o dano e vai. E boa. Aí, ó. Jogou. Mais uma turbina. Jogou a turbina. Deu um tiro aí no... Acho que no spawn de zumbis. E agora ele vai chegar na área da cidade. Por enquanto, dois minutos de partida. Ó, usar a Ray Gun pra quebrar. Caraca. Isso daí, tudo que ele tá fazendo, ele tá ganhando um tempinho, né, mano? Ele vai ganhando um tempinho, tá ligado? Tipo assim, são segundos, mas ele ganha. Ok. Ele energizou. Olha que inteligente. Ele colocou a turbina ali atrás pra energizar o Staminop. Isso aí, ó. Tá lá. Staminopzinho adquirido. Vai pegar a turbina novamente. Ok. O que ele tá com a granada? Não entendi. Ó, vai eliminar os zumbis. Ó, ele vai usar agora de novo o TP, mano. Vamos ver se ele vai pro lugar exato. Eu ainda... Eu... Cara, a imagem do vídeo não tá dando pra identificar onde ele tá. Esse vídeo tá meio nerfado a qualidade. Ele tá na... Eu acho que ele tá na energia. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá na energia. Beleza. Ele vai pegar mais uma peça e vai ligar a energia, eu acho. Vai. Blicou a 3 minutos e 20. Até agora ele já montou uma peça da... Ó, ele pegou mais uma peça pra montar o painel da energia. Pegou a mão do zumbi no meio do caminho. Nem perde tempo, ó. Mano, ele tá jogando o jogo em espanhol. Caraca, eu nunca vi esse jogo dublado em espanhol. Tão vendo agora, velho. Tão vendo os caras falando estranho. É espanhol isso? Parece francês. Não parece espanhol. Francês, não. Nossa, cara! Pera aí. Dá uma voltar aqui, velho. Olha a confiança desse cara jogando. Poderia muito ter caído pra fora do mapa. Mas ele não tem medo não, mano. Olha lá, olha lá. Olha a movimentação. Cê é louco. Esse salto... Esse salto é... Tirou onda, hein? Beleza. Largou a turbina. Abandonou a turbina completamente. Ok. O que ele tá olhando? E agora? Ele vai correndo? Ele vai correndo. 4 minutos e 10 segundos. Dá pra enxergar nada na névoa, padrão. Tá atirando com a Rhaiga pra eliminar os spawns, virar o round, ó. E a Rhaiga, ele vai eliminando esses... 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 Esses bichos aí da névoa, né? Esses Wolverinezinhos aí. Tá lá. Comprou a boi. Ué, e agora? Mentira. Ela vai andando com a peça? Caraca! E tá aí, ó. Isso aí eu acho que... Isso aí fala um pouquinho da gameplay dele. Ó, eu convido você a assistir o meu primeiro vídeo de Transit. Do easter egg de speedrun. Que era de um sueco. Se você olhar esse vídeo agora. Terminar de ver ele até o final aqui. Depois ver o vídeo da Transit. Que eu já tinha gravado há quase um ano atrás. Do antigo recorde mundial. Você comparar as duas partidas e você vê que detalhe... O detalhe é onde os dois minutos fizeram a diferença. Olha, ele largou a peça? Ele largou a peça, cara? Mentira que ele deixou a peça na frente do portal. Eu não acredito. Eu não acredito, velho. Pera, antes da gente continuar o vídeo eu quero falar da Potter Personalizados. É a nossa parceira aqui do canal que faz as garrafas de Perk como essa. Faz um quadro de zombies como esse. Uma caneca de zombies. E alguns itens, inclusive, em 3D. Uma máquina de Juggernog em 3D pra você ter no seu cenário. Pensa nisso. Muito legal, cara. Basta você entrar lá no site da Potter Personalizados. O link tá na descrição aqui do vídeo. E tem mais um detalhe. Você comprando qualquer produto da Potter. Dos zombies lá. E usando o meu cupom FORNO10. Você ganha 10% de desconto em toda a sua compra. Por isso, dá uma olhada lá na loja da Potter. Tá muito legal os produtos deles. E bora pro vídeo. Galera, sabe o que ele fez? Ou não? Ué, por que ele largou? Ele poderia ter continuado andando com ela. Será que ele vai usar o portal pra alguma coisa? Não. Ele só largou antes. Ou foi uma falha de botão. Que eu acho difícil. Esses caras são muito viciados pra errar assim. Né? Ele apertou e esqueceu de apertar. Ou... Não entendo por que ele não continuou com a peça. Ele poderia ter deixado lá da mesa e poupado no mínimo uns 30, 40 segundos, né? A mais. Se isso... Se eu não tiver errado no que eu tô falando. Quem tiver assistindo a gameplay desse cara. Se pegar uma gameplay tão perfeita quanto a dele. Consegue bater o recorde dele então. Ele deu uma brecha ali, né? Ó lá, ele vai agora usar o teleporte. 6 minutos de partida. Caiu no lugar exato. Mano, ele precisa da peça do túnel. Ué, o que ele vai fazer? Ah, ele quer chamar o... Ah, ele vai tentar levar o cara pra fazer o portal pra ele. Ih, não. Vai comprar a caixa? Caramba, cara. Apen? Nossa, cara. Mano, será que ele tava usando mod pra conseguir tirar as coisas de primeira na caixa? Comenta aí no vídeo. O que vocês acham? Vocês acham que ele usou o modzinho pra tirar de primeira? Porque a Ray Gun é de primeira, mano. E que partida é essa, cara? A Ray Gun é de primeira. A Pain de primeira. Véi. E olha lá, ele tá indo, ó. Sem Jogernog, hein? Sem Jogernog. Sobre a camuflagem dele, ele é camuflagem de... Galera coloca, né? Troca as camuflagens pelo PC. Não é hack nem nada, tá? E detalhe também, muito importante, né, gente? Tá na ZWR é porque foi aprovada, né? Os caras analisam a gameplay pra falar Ah, essa gameplay vai, essa gameplay não vai. Se a gameplay tá aqui dele hoje e a gente tá reagindo a ela, É porque ela foi aprovada por uma equipe de jogadores de zombies Que estão lá pra avaliar se o negócio tá certo ou não. Ele vai pegar agora a última peça da Jet Gun. Eu vi uma tábua ali, parece que... Eu vi não, a tábua tava ali. Essa tábua aqui, ó, do lado aqui, ó. Essa tábua aqui, mano. Vamos aqui ver. Vou pausar aqui. Essa tábua não é do easter egg, não precisa dela pra eles fazer easter egg, montar. Não é possível, velho. Aqui, ó. Isso aqui é a tábua, não é não? Precisa dela pra fazer easter egg. Vambora. Eliminou os zumbis. Continua com a Ray Gun. O bom da Ray Gun é que ele não é paralisado em nenhum momento. Por enquanto, 7 minutos, quase 8 minutos de partida. Quase não, 8 minutos de partida. Detalhe, mais 4 minutos pra ele realizar o easter egg. A gente fala do easter egg na tranche e tal, Pra ser rápido, é porque o easter egg é muito simples, realmente. Agora ele precisa ir lá pro milharal. Ele vai pro milharal, daí ele vai ter que... Olha, ele vai levar um... Nossa! Não deu certo, velho. Ele tentou. Ele tentou levar esse Wolverinezinho, esse bicho, Pra aquele poste, pra poder fazer o teleporter pra ele. Será que ele vai conseguir de primeira? Não. Não vai, ele vai pra cidade direto. Ele vai pra cidade direto. Beleza, vamos ver. Ok, ele achou mais um teleporte, ó. Será que ele vai usar? Não, não vai usar. Eu acho que nesse momento da gameplay, O cara já sabe o recorde mundial atual, né? Ele vai jogando, ele vai... Caraca, mano, tamo perto. Dá pra pegar. Porque ele não chegou e jogou só uma vez e pegou. Esse cara deve ter jogado do mínimo. Sei lá. Umas... Duzentas, trezentas, quatrocentas, quinhentas, seiscentas vezes. É nesse nível, tá ligado? Pra pegar a partida perfeita. Ele treina muito pra conseguir. Vamos ver. Ele vai montar agora a Jet Gun totalmente. E agora ele precisa pro milharal. É agora. Ele vai ter que esquentar a Jet Gun debaixo da torre de blá blá. Lá no milharal. Ele vai pegar o teleporte? Vai. Ó, o teleporte que ele já tinha deixado. Lá nisso da gameplay. Foi pro milharal? Não. E agora? Foi. Foi. Foi, cara. Conseguiu. Foram dois TP's. O primeiro não deu certo, mas ele já tinha se preparado deixando um teleporter salvo, né? Pra ele usar ali de novo. Olha lá. Ele vai eliminando... Ele vai eliminando esses Wolverinezinho. Eu chamo ele de Wolverine de proposta, gente. Desde sempre. Não perdi as essências. Sei que o nome deles não é Wolverine. Vambora. Cadê? Tá achando? Cadê? Ele se perdeu? Parece que ele se perdeu, não. Encontrou. E agora? Esquentar a Jet Gun. Debaixo da... Da torre. Explodiu a Jet Gun. Agora é matar o zumbi explosivo. Com arma explosiva. E a Ray Gun é uma arma explosiva. Então a Ray Gun vai conseguir fazer isso pra ele. Vamos lá. Hound? Sei já. O spawn até que não é tão lento. Porque durante a gameplay ele já foi virando os Hounds pensando nisso. Porque se o spawn é lento agora, acabou. Ele ia demorar muito tempo até o zumbi chegar. Até ele virar os Hounds. Mas o ideal realmente é que ele vá virando o quanto antes. Ó, faltam 11 zumbis. Ele tem que eliminar com arma explosiva debaixo da torre. Será que ele vai conseguir esses 11 já? Com certeza, né? 11 minutos de partida, véi. E a partida dele é pra acabar com 12 minutos e 36 segundos. Será? Será que ele consegue, véi? Quer dizer, claro que ele consegue. Pergunta besta, né, véi? Mas ele vai conseguir. Só que... Caramba, ele foi muito rápido no passo do poste. Ele vai ter que tacar a granada Pain no poste. Falou, falou. Não, não falou, não. Foi um insta-kill. É o último zumbi do round, velho. Zumbi trollando ele. Completou. Nossa, véi. Como que ele... Eu não ouvi confirmação nenhuma. E agora ele vai usar o teleporte. Isso, isso. Ele vai fazer o teleporte. Vai ter que tacar 4 pens. What? O que ele tá fazendo? Ah, ele deixou pronto o teleporte. Meu Deus, ele tem que pegar o outro. Ele tem que pegar aquele que vai pra energia. Tá lá, não tá? Já deixou pronto. Olha o poste piscando. Ele tem duas pens. Ih. É agora. Olha isso, olha isso, cara. Vamos ver agora. 26 segundos. Maximo. Olha o Maximo. Olha esse Maximo. Mano. Pera aí, galera. Deixa eu explicar isso aqui de novo. Pra quem não entendeu, tá? Eu sei que muitos entenderam, mas... Galera, é o seguinte. Primeiro ele estoura a jet gun lá embaixo da... Da torre. Né? Que é o que ele fez aqui, ó. Primeiro passo do easter egg. Ele montou a jet gun. Leva ela pra baixo da torre. Esquenta ela até ela explodir. Depois ele tem que eliminar com... Arma explosiva debaixo da torre. São, acho que se me engano, 20 zumbis. Isso foi o easter egg principal da Transt. Do lado do Ristoffen. E aí? Isso aqui foi descoberto há não muito tempo, tá? Vai fazer mais de um ano já, mas... O easter egg solo da Transt. Até então, nunca era possível de ser feito. Até que a galera começou a testar. E qual é o teste que é feito? É esse aqui, ó. Vocês viram que o poste, ele tem... Ele começa a piscar a luz do poste? Olha só, ele vai mostrar, ó. Ele vai olhar. Ali, ó. Esse postezinho aqui, ó. A luz começa a piscar, reparem. Ela fica piscando diferente, viu? Acho que a qualidade do vídeo dele tá... Claro, não tá tão boa. Pra gente poder identificar isso aí. Mas enfim, quem manja... Sabe, o poste vai ficar piscando. Quando o easter egg tá... O passo tá certo. Só que são quatro postes no mapa que ficam piscando. Certo? Então, todos os jogadores têm que ter a pen. Como ele só tem duas pens e ele tá solo, não tem como ele acertar os quatro postes. Por quê? Ele só tem duas pens. E o que ele precisa no jogo, na gameplay dele? É que nesse momento aí, ó. Ele elimina um zumbi e drop o Maxemo. Ele só pode usar, ó. Se vier um Maxemo. Entendeu? Só se vier, ó. E aí, veio o Maxemo. Olha o que ele faz. Ele aponta uma pen. Joga outra dentro do portal. Já joga mais uma. Joga outra. E tá lá, galera. Entenderam? Conseguiram pegar a rapidez do negócio? Ele joga quatro pens em segundos. Né, ó. Quer ver? Vai mostrar de novo, ó. Só pra vocês verem, ó. Vamos ver a ordem. Parece que ele joga três, né? Deixa eu até tirar como certeza isso aqui, ó. Ele joga quatro, ó. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Ele jogou no meio do tempo que ele tava sendo teletransportado, cara. É surreal você que consegue fazer o easter egg de transit solo. Cês gostam muito de transit. Por que cês não tentam qualquer dia tá realizando esse easter egg? Quem sabe colocar o nome de vocês lá. E tem que bater esses 12 minutos e 37 segundos. Eu confesso pra vocês. Eu nunca fiz solo. Mas, vendo esses caras jogando, dá vontade de tentar, né? Vai ser uma frustração porque é muita sorte, cara. Muita sorte. Tirar o Ray Gun. Claro que eu não vou pegar o speedrun, né? Vou jogar pra tentar fazer o easter egg solo uma vez na minha vida. Mas, é difícil pra caraca. De qualquer forma, espero que cês tenham gostado. Me diz aqui nos comentários. Forno, gostaríamos de ver um vídeo, nem que seja de uma hora, de você tentando fazer o easter egg solo na transit. Eu posso trazer, por que não? Tá? Galera, é isso. Espero que tenham gostado do react aí. Dessa gameplay. Bem-vindem mais mapas que vocês querem que eu reaja aí. De outros jogadores, sendo ele brasileiros ou não. E não se esquece de entrar no primeiro link pra ir lá nas nossas lives conferir a Liga Zombies, né? Dá um pulo lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. E bom, galera. Esse foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é muito importante pra mim o seu like e sua inscrição aqui no canal. Nós estamos aí sempre trazendo conteúdo de Zombies. Então é muito importante esse apoio. A gente tá na espera e no aguardo que um dia a comunidade vá crescer ainda mais com um bom jogo de Zombies que vai vir pro futuro. É a nossa expectativa. Enquanto isso não acontece, dá um apoio pra gente lá nas lives também. Porque a Liga Zombies está pra ser aí um dos maiores eventos de Zombies de todos. E, claro, né? São 20 equipes atualmente jogando e disputando por um título. E nós iremos preparar próximas e futuras Ligas Zombies. Dá um pulo nas nossas lives da Twitch pra você ver mais sobre. E não se esquece, é claro, Potter Personalizados, nossa parceiraça aqui do canal. Inclusive, ela tá envolvida na Liga Zombies também. Vale a pena vocês olharem porque, ó, Potter tava trabalhando num negocinho, ó, que vai ficar sensacional. Eu garanto pra vocês. Se quiser dar um pulo lá na Potter e comprar alguns dos produtos deles, não se esquece do nosso cupom de desconto de 10%. O cupom FORNO10. E, claro, vocês apoiam o canal com esse cupom também. Galera, é isso. Então, deixa o likezão. Vejo vocês lá nas lives, lá na Liga, dia 1º de abril agora. Fica ligado que vai começar um dos maiores eventos de Zombies de todos. É nóis, galera. Vou pedir pra você, então, avaliar o vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.